Fala meu rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês que é um vídeo de Vilnovais Está circulando nas redes sociais onde ele fez uma caridade Aqui quem fala é Emerson E você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Amor, quantos likes nesse vídeo aqui? Quantos likes? Quanto? 200 likes de novo nesse vídeo Então gente, deixa bastante likes aí Que a meta nesse vídeo aqui é 200 likes Então rapaziada, está circulando um vídeo nas redes sociais Em que Devilnovais ajuda um fã Pra vocês verem aí que Devilnovais Assim, Devilnovais é um cara polêmico, Emerson? É sim, ele é um cara polêmico Mas assim, é um cara também que tem um ótimo coração E vira e volta, ele está ajudando algumas pessoas E dessa vez ele ajudou um cara que estava passando Então ele foi lá e ajudou Ele deixou esse vídeo nas suas redes sociais Para algumas pessoas verem esse vídeo Ele vai falar, Devilnovais é um cara que não é um vídeo tal, tal Então vamos lá ver esse vídeo Pra nós é apenas 2 reais, pessoal É 2 reais, eu vou quase chamar o meu filho Pra quem paga comida pra nós e paga o nosso aluguel também Eu agradeço a cuidar vocês Tome É isso também, irmão Tomei leve Pô, como é a diária Eu guardei o meu filho Ele deu quanto? Me deu 50 reais Te deu quanto? 50 reais O médico me deu 300 reais Ele não pôde, sabe? Tá com 2 meses Eu caí pra trás Foi mesmo? Foi, porque Uma mulher é mais fácil da, entendeu? Agora um homem Cadê a mãe da menina? Acabei de falar pra senhora Eu não ouvi não Boa noite, senhora Me chama Eu peço que ele veio Pois é, minha rapaziada Esse vídeo aí que tá rolando Pela humildade de Deville Novaes Ele merece demais, cara O sucesso Porque, gente Hoje em dia mesmo É difícil nós ver Isso acontecer Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tirem Suas próprias conclusões Nesse vídeo aí de Deville Novaes E comente aqui embaixo E se você gostou desse vídeo, cara Deixe bastante like Porque a meta é quanto? 200 likes Porque a meta desse vídeo aqui é 200 likes Então deixe bastante like Se inscreva no canal Ative as notificações E me siga lá no meu Instagram Arroba Emerson Isley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no YouTube